Os protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff começaram de manhã e interromperam o trânsito em diversas rodovias do Estado. Em Caxias do Sul, a BR-116 foi bloqueada em vários pontos, mas o trânsito foi liberado a cada 15 minutos. Mesmo assim, houve congestionamento. Também houve protestos na região metropolitana. Uma situação que exigiu muita paciência de quem perdeu o direito de ir e vir. No pedágio da RS-040, em Viamão, grandes filas se formaram por causa do protesto que durou duas horas e meia. Na BR-116, em Esteio, a manifestação foi em frente à refinaria Alberto Pasqualini. Depois de dois bloqueios, os trabalhadores iniciaram uma caminhada pela pista lateral da rodovia. O congestionamento atingiu sete quilômetros. Trânsito interrompido também na ponte do Guaíba devido ao bloqueio da BR-290 em Eldorado do Sul. Quem não pôde desistir da viagem precisou de paciência. Não tem lógica, entendeu? Os caras querem criar uma empatia com as pessoas e transtornam a vida das criaturas desse jeito. Não atrapalha a vida de quem tem que trabalhar. Você está atrapalhando todos nós aí. Estamos tudo empenhado por causa deles. As duas pontes sobre a BR-290 ficaram tomadas de carros. O congestionamento era tão grande que chegou até o pedágio de Eldorado do Sul, no sentido interior capital. A alça de acesso da BR-448 também ficou trancada. Entre Porto Alegre e Guaíba, os protestos também provocaram atraso no deslocamento de ônibus e do sistema hidroviário. No terminal do Catamarã, no centro da capital, muita fila durante a manhã. O que é diferente hoje? Varia um pouquinho a rotina. Estou atrasado. Está tudo trancado na ponte. Com a interrupção das estradas, a grande procura pelo transporte fez com que passageiros esperassem por cerca de três horas para embarcar. Com a interrupção das estradas.